Música Está a começar mais uma edição do Magazine do Atos Porto em Benfica A edição de hoje mete pontapés, socos e muita adrenalina No espaço de entrevista de hoje vamos até ao pavilhão da Boa Vista Conhecendo melhor o kickboxing do clube social e desportivo do bairro da Boa Vista Em mais uma reportagem a não perder Mas para já fica o nosso habitual bloco de notícias Música Com o desporto a voltar à normalidade São muitas as equipas da nossa freguesia em competição Começamos pela surpresa da semana Com a derrota da equipa de reino e do direito No jogo com o técnico por 28 a 19 Este resultado não altera o primeiro lugar dos advogados Que vão disputar as meias finais do campeonato Frente aos universitários do clube Música No derby da freguesia em hockey de campo masculino Casa Pia e Futebol Benfica empataram uma bola Sendo o Fofó a primeira equipa a roubar pontos aos gansos Em equipas femininas também houve derby entre duas equipas E o resultado foi igualmente um impacto Mas desta vez feita a zero Ainda nesta modalidade realiza-se este fim de semana No complexo do Jamor A face final do campeonato feminino Onde irão participar as equipas do Futebol Benfica e do Casa Pia Quem continua a não dar hipótese aos adversários É a equipa do núcleo de Corfobol Benfica Que conta por vitórias todos os jogos realizados para o campeonato nacional No passado fim de semana A equipa de Benfica levou de vencida o Corfobol Carnaxito por 23-19 Música Música No futebol foi um fim de semana em que as equipas da nossa freguesia obtiveram resultados positivos No campeonato distrital o futebol Benfica foi até ao Lumiar empatar a zero com a Alta de Lisboa Já no futebol profissional o Casa Pia continua a fazer história e somou mais 3 pontos na vitória clara por 3-0 sobre o Varzim Independentemente do jogo deste fim de semana com o Cova da Piedade os ganses já conquistaram a melhor classificação sempre num campeonato profissional O kickboxing é um desporto que combina várias técnicas de mãos e pernas e divide-se em várias disciplinas cada uma delas com regras muito específicas Por muitos é visto como um desporto de combate mas por outros é visto como um desporto para nos ajudar a defender de agressões Para nos tirar as dúvidas e falar sobre os benefícios desta modalidade fomos até ao Clube Social da Boa Vista falar com o Ricardo Hoje estamos aqui num espaço peculiar um espaço que respira esportes de combate estamos aqui com o Ricardo Costa o responsável, ex-atleta e responsável dessa escola de combate nomeadamente mais relacionada para o kickboxing atualmente do Clube Social do bairro da Boa Vista o Ricardo foi um atleta de eleição como podemos aqui comprovar por estes cintos das suas grandes vitórias mas hoje em dia está mais vocacionado para o treino e desenvolve aqui um trabalho de um cariz social e desportivo de extrema relevância no bairro da Boa Vista através do Clube Social da Boa Vista onihan e oopo é sempre bom para para um aluque mais nova que pode coerrer maus caminhos porque é bom fisicamente sim, isso é uma parte até muito bom mas em nível de regras existem dois regras esta modalidade não pode ser feita na verdade por que não leva um castigo faz com que eles sejam umas pessoas mais tolerantes mais calmos ou seja, aquela ideia do kickboxing é um desporto é só um mito, tem muitas regras e está muito regulamentado. E sempre que a equipe boxe é muito difícil de equipe de contato, embora tenha muita preparação que possa ser feito individualmente, conta-nos um pouco sobre a forma como vocês treinaram neste período de conformamento e que todas as atividades expetivas tiveram encerradas para a decisão governamental. Como é que vocês conseguiram manter a vossa organização ativa e o contato de equipe dos jovens? A gente fazia o contato com os jovens a nível do WhatsApp, pelo grupo, treinávamos em casa ou íamos correr de dois a dois, às vezes íamos três pessoas, mas normalmente a gente fazia sempre pelo WhatsApp, pelo grupo, ensinávamos um grupozinho do WhatsApp, treinávamos no WhatsApp e agora, para voltar na unidade, estamos a... E ajudou nesse regresso a manter esse contato com essa parte de condição física? Ajudou nesse cresço. Ricardo, enquanto atleta, que combate te deu mais para o ZH Ney e porquê? Se calhar um bocadinho estes cintos que tens aqui, fala-nos daquele combate que te deu mais gozo vencer. Este, tirando estes três combates foram fabulosos, houve um aí na Intenderif, que é o E-Fusion, que é das melhores transações do mundo, que foi Intenderif que também adorei, foi um combate maravilhoso. E este aqui, tirando estes três, foi a Intenderif. O combate que mais te marcou. E apesar de ainda combateres, e terás, em novembro, podemos aqui anunciar um combate também para disputar o título nacional, que será aqui no nosso pavilhão do Barro da Boa Vista. Como é que foi a tua passagem de atleta, de eleição para técnica, para talvez esta escola, e essa tua passagem para treinador, vamos assim dizer? Está a ser boa, porque estou a ter muitos alunos aqui do Barro da Boa Vista, e as miúdos estão a desenvolver a nível técnico e a nível de físico, estou a melhorar. E eu estou gostando muito dessa parte, de ser treinador, que estou a ensinar aquilo que eu aprendi, e que me custou muito a aprender. E tive muitos anos lá fora, a aprender a treinar aulas de kickbox, e estou a indicar-me a eles para aprender a fazer kickbox, e serem as pessoas muito mais tolerantes, muito mais calmas, e adaptar-se de todas as modalidades. Tenho alguns alunos, que pode serem campeões nacionais, o caso do meu irmão, que tem uma vez que está ao título nacional aqui em novembro, tenho o David, tenho o Miguel, tenho o Ivan, tenho quase uns 15 ou 20 alunos. Que daqui a uns anos poderão alcançar resultados de eleição, que é muito bom, portanto, conseguem aliar o cariz social da vossa escola, portanto, também a parte de desporto mais formativa e competição e elite, o que é excelente. E, Ricardo, para terminar, como sabes, a nossa credzinha, temos milhares de jovens a praticar esportes, e temos, igualmente, milhares que não o fazem de forma frequente. Como é que conseguias convencer a vir a experimentar o kickboxing? Quer dizer para os jovens, que estão ali a assistir a nossa pública, que mensagem é que eles querias transmitir para vir a experimentar o kickboxing ao clube social do Barra da Boa Vista? A informação que eu posso dar a eles é, é bom fazer um desporto, sentir-se bem a nível fisicamente, a nível psicologicamente, estar em casa sem fazer nada, criar maus hábitos, e vocês não querem se sentir bem, para menos frente, um kickboxing, aqui no Barra da Boa Vista, que é sempre bom, e aproveitem a vida, porque se quiser desentar no sofá a jogar com o computador, não é bom. Então, se os locais onde já lutaste, qual o que mais gostaste e porquê? Tarife. Qual é para si o melhor praticante da história de kickboxing? José Reis. Qual é o maior hobby fora do kickboxing? Jogar futebol. És bom cozinheiro ou só colos? Só colo. Qual é o teu prato favorito? Cisão portugueses. Maravilha. Um bom português. Cinema, séries de televisão ou um bom livro? Cinema. Que tipo de música ouves, e qual é o teu artista preferido? Hip-hop. Artista? 57. 57. Um filme de escassiva ao que tenhas visto? Titanic. 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 A tua viagem de sonho é? Cabo Verde. Cabo Verde. Ricardo Costa, que estou sobre a defesa. Passou. Está a chegar ao fim mais uma edição do nosso magazine. Mas lembramos que se tiver sugestões ou informações sobre o desporto da nossa freguesia, pode enviar-nos um e-mail para atosportembenfica, arroba jf-benfica.pt e aí e aí e aí e aí e aí e aí Fique com a agenda desportiva das equipas da nossa freguesia no fim de semana que agora começa e aproveite as regras do desconfinamento para praticar desporto pela sua saúde. Um bem-haja, bom fim de semana e saudações desportivas. Legenda Adriana Zanotto